Você perdeu a virgindade com quantos anos? Então... Oi! Põe um pin nesse vídeo... 13. 13 anos? 13 anos. Pri, você é danadinha! A gente faz uma brincadeirinha assim... E foi com mais alto ou... Ah, não. Não, mais alto. Foi mais alto. Danada você, hein, Pri? Imagina! Uma coisa brincando, esconde, 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 escondeu! E o sexo é diferente? Ah, é. Por quê? Tipo assim, diferente, eu digo, no encaixe do corpo, naquela coisa do envolvimento. Não sei se é porque, tipo, com os maiores, era paixão, era loucura. Sim. Era aquela coisa no vucu-vucu. Mas com o meu marido, não. Teve todo um encaixe. Sabe quando todo mundo fala que tem a sua... Deu uma liga, deu uma liga. Exatamente. Tem a sua tampa? Entendi. Encontrei a tampa. Você encontrou. Mas você tão sentia tesão por homens mais altos. E por ele, foi uma questão de amor. Foi amor. Foi diferente. Você conseguiu se encontrar. Foi tudo mais calmo, tudo mais tranquilo. Não foi aquela loucura, aquela afobação desenferrada. E hoje você tá com 45 anos, né? É, 44. A outra que tá querendo me envelhecer, mas... 44 anos. E aí, ainda tem aquele fogo, aquela coisa... Já tá chegando na menopausa, já passou. Tá chegando, mas ainda tem aquele fogo. Ainda tem o fogo, né? Tem, tem o fogo. Mas assim, tipo, todo dia? É, não. Não dá mais todo dia, né? Porque também tem as crianças que invadem o quarto. Aquela coisa gostosa. Entendi, entendi. Não dá pra ter o vucu-vucu todo dia. Assim, não muito. Mas não mexe no que é meu, não. Ai, que babada, hein? E aí você fica alta. Nossa, amor. Fico com 1,92. Até 2.